Olá, meu povo! Consegui entrar, que dureza! Mas não tem nada não, estamos aqui juntinhos novamente, terça-feira, às 17 horas, em mais um programa, Dicas da Benzedeira, Rádio Cotia. Bom dia! Novamente aqui com vocês, boa tarde! Quem for assistir pela manhã, bom dia! E quem for assistir à noite, boa noite! Então, para aqueles que são do dia, bom dia! E aqueles que são da noite, boa noite! Vamos lá, começar mais um programa! Estavam me testando para ver se eu ia persistir. E aí está um assunto para a gente poder estar conversando num próximo encontro. O quanto nós somos persistentes! E eu não estava conseguindo entrar para conversar com vocês hoje e tanto fiz, tanto fiz. Eu falei, eu vou encontrar esse povo, eu vou encontrar esses amados e amadas e estou aqui novamente nessa terça-feira. Como é que vocês estão? Vou pedir para que vocês compartilhem o programa. Coloca aqui embaixo comentários, né? Digam como vocês estão, como é que vocês estão aí entrando numa semana, né? Entramos numa semana de Natal. Ai, ai, ai! Karina, tudo bem, querida? Querida, quem mais está aqui comigo? Roberto, olá, boa tarde! Vamos entrando comentando. Chame os amigos, convidem para que a gente possa fazer uma sala de bate-papo. Eu prefiro chamar do que chamar de programa, né? Fica muito distante e nós estamos aqui juntos, juntinhos. Olha aqui, ó, desistir de objetivos a nós... Jamais, Roberto! Aqui a gente não desiste. Eu falei, eu vou encontrar esses meus amados e as minhas amadas Solange, Lúcia, Helena assistindo também. Abraços! E assim vamos lá! Hoje o assunto é além da gente fazer aquele alerta, né? Um alerta para a semana do Natal. Daqui a pouco hoje a gente está aí no 22, daqui a pouco a gente está entrando no 24. Daqui a pouco nós estamos chegando no 25. E aí sim eu quero falar exatamente sobre essa semana, que é uma semana que deveria ser uma semana bacana, né? Cassiana querida dos Olhos Azuis Maravilhosos. Olá, boa tarde! Deveria ser uma semana super bacana, né? E muitas vezes não é. Vou pedir para que vocês entrem aí, compartilhe o programa novamente, façam seus comentários, entre na página Benzer, 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 clique lá, curta, convide os amigos, entre também na Terra do Bugio, no meu canal do YouTube Cris Menberg, para assistir os programas que já aconteceram, programas não só de TV, como de rádio, tá bom? E vou pedir também para que vocês fiquem atentos às postagens do Benzimento à Distância, nós temos um grupo super bacana que faz Benzimento à Distância nessa época de pandemia, que são as Benzedeiras e os Benzedeiros Terra do Bugio, essa sagrada terra. vai lá, se chama Benzimento, proteção e dicas da Benzedeira. Nós estamos fazendo nessa época de pandemia toda segunda-feira, tá bom? Hoje eu resolvi gravar aqui um pouquinho mais à distância, pandemia, porque alguns seguidores, algumas pessoas me perguntaram como era esse meu painel. Desculpa, gente, não é Covid, é porque o negócio tá agitado. Então, o pessoal aqui perguntou e vem perguntando como que é esse painel que fica atrás quando eu faço o programa. Então, eu resolvi dar um pouco mais de distância para mostrar esse painel. Esse painel é de um super artista amigo meu, que eu super recomendo, na hora que vocês quiserem pintar alguma coisa legal mesmo. Ele é um artista, ele faz uns trabalhos magníficos, inclusive para revista fora do Brasil, Londrina, tá? Europeia, que se chama Lovato. É verdade, Roberto Gengibre. Eu espero aí, hein? Olá, Carla, como vai? Então, esse painel aqui é um painel numa parede grande e quando a gente faz o programa, eu vou mudando um pouquinho o lado do painel para que vocês vejam o painel todo. E aí, como eu disse hoje, ainda falta um pedacinho aqui de trás, né? Aqui do ladinho, que eu preciso mostrar para vocês, mas procura lá Lovato. O nome dele é Edson Lovato, mas ele se chama Lovato. Ele faz ilustrações magníficas e realmente eu ganhei de presente o painel. Vale super a pena. Na época, eu brifei e ele entendeu perfeitamente. Eu fui buscando pessoas de tribos diferentes porque eu gostaria de mostrar nesse painel todo, né? Onde eu estivesse também nesse painel, que o mundo inteiro, todas as tribos, todas as raças são super bem-vindas, contanto que sejam pessoas do bem que mal têm. Por isso que aqui o programa se chama Dicas da Benzedeira. E aí hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de Semana do Natal, como espiritualidade, como que a gente lida, né? Com essas energias que a princípio deveriam ser energias super promissoras, né? No sentido de compaixão, de amor, para aqueles que seguem, né? O Natal no calendário cristão, que seria o Cristo, né? Ali a representação de Jesus, né? Todo esse nascimento. E aí, de repente, a gente se vê numa situação, né? Há muitos anos, de um Natal super comercial, onde você tem que dar presente, onde você tem que ganhar presente, aonde você espera presente, aonde o outro pede presente. Uma cumilança que só vendo, né? Aquela energia que consome, né? Consome. Então, acaba sendo uma energia super densa. Eu vou andar aqui um pouquinho. Uma energia super densa. E eu falo, gente, onde é que tá essa energia do Natal? Que tem que ser uma energia super do amor, de você compartilhar, de você desejar coisas boas, de você recuperar relações, né? Você perdoar, você aceitar, você ser perdoado. Você, enfim, é uma oportunidade, né? Que a gente tem aí, de repente, de tá praticando todo esse amor, mesmo pra aqueles que não seguem Jesus diretamente, mas é uma oportunidade de compartilhar, aonde a gente não vê isso. A gente vê uma situação que ficou perdida aí pelo tempo, né? E a gente ainda tem aí uma época de Covid, que por um lado, gente, olha só como tudo, tudo tem dois lados. Tem um lado positivo, negativo, negativo, positivo. Aí a gente tem o Natal, né? Aonde a gente não pode lotar os shoppings, a gente não pode gastar fortunas, até aquela que a gente não tem, fazer dívidas, porque chegou o Natal, de engombel, né? Papai Noel lotado de coisas, que somos nós, os próprios Papai Noel, numa obrigação de tá dando coisas, né? Pras pessoas, pros filhos, mesmo não podendo. E aí que eu falo, for fazendo essa dívida, e aí de repente vem Covid, que não deixa a gente lotar os shoppings, ou pelo menos não deveria, a maioria não, não está fazendo isso. E eu peço pra aqueles que estão lotando os shoppings, que pensem um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque é um momento super comercial, né? Um bem comercial, aonde você tem que comprar um tender, gente? Eu confesso, eu confesso, me perdoe, mas eu adoro o tender, eu adoro o tender com as frutas, com o pêssego, com o figo, mas não dá, gente. Como é que você vai comprar um tender e pagar essa fortuna que sempre foi o tender e que agora ele tá mais caro ainda? Eu falo, gente, como assim? Como assim? E aí chegou a hora da gente realmente pensar nisso tudo e fazer com que a energia do Natal seja uma energia mais amorosa, né? Porque o trânsito sempre, todos os anos foi um absurdo, você não chega nos lugares e nem sai deles, né? E fica aquela loucura de final de ano, porque eu preciso comprar, porque eu preciso comprar a minha calcinha, a minha cueca, né? Porque eu preciso pôr, enfim, aqui tem até evoluir, absorver o líquido puro extraído dos bons ventos do tempo, ai, perfeito, é isso mesmo, né? Então, gente, olha aí, faz seus comentários, concorde ou não com isso, mas eu prefiro que vocês coloquem aqui as suas observações, pra que a gente possa pensar um pouquinho sobre isso? Pra que encher a comida com uma comida? É comida, 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 mas o outro não tem a comida, então pra quê? Pra que tanto? Por que a gente tem que sorrir pra aquela pessoa que a gente fala mal o tempo todo, o ano inteiro? E aí a gente vai encontrar no Natal? Agora no Covid não pode. Eu acho que esse Natal é um Natal, sinceramente, eu acho que a gente começa a entrar num Natal real, real. Que Papai Noel é esse? Vestido de vermelho com roupa de inverno, Papai Noel vestido de bota, Papai Noel todo encapuçado e a gente tá num país latino, onde esse Papai Noel, que veio lá de uma cultura, né? Das neves e ele desce aqui com o seu trenó em pleno tempo latino, né? De sol e aí fica aquela energia, né? Que a gente acaba acumulando, que são energias até negativas, porque a gente se força a ter certas atitudes que nem são reais, né? A gente vive nessa época que não tem lógica. Eu digo pra vocês, porque também vem o ano novo e a gente vai ter programa aí na semana entre Natal e o ano novo, e vem o ano novo que a gente também se obriga a, ah não, porque tem que pular as sete ondinhas, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que aquilo, porque eu vou botar a calcinha vermelha, porque eu preciso arrumar um amor, porque eu vou pôr a cueca amarela, porque eu preciso ganhar dinheiro, e fica com uma poção de coisas que, na verdade, tudo aquilo que era super necessário, que era parar um pouquinho, né? Parar nossa mente, parar essa energia agitada pra pensar sobre a vida, sobre agradecer, e esse ano mais do que todos os outros, né? Agradecer o presente de Deus, que é não estar doente, agradecer o presente de Deus, que é não estar nos hospitais, né? Que não estar ali com Covid, é isso que importa nesse momento, né? É isso que a nossa alma pede, pra que a gente reconheça e agradeça realmente de coração toda essa energia que a gente está tendo e recebendo desse universo, porque nós estamos aqui nesse programa conversando, não estamos doentes, não estamos lá na UTI, não estamos entubados. Então, é isso que importa, mas nada tem importância, né? E aí, quando a gente entra nessa sintonia, a gente entra numa sintonia de luz, a gente entra numa sintonia que até os obsessores, né? Porque esse programa, na verdade, eu vou fazer um outro mais pra frente, onde eu vou falar mais sobre obsessão ou obsessores, né? E a gente, quando fala de obsessor, a gente está falando de colher o que a gente planta, né? Eu estou falando de obsessores que já passaram por um outro plano, mas eu também estou falando de obsessores vivos, que estão entre nós ali, sugando, né? Que são os encostos que a gente fala, né? Em benzimento, a gente tem muito esse pedido, A gente tem, dentro desse grupo, né? De benzedeiras e benzedeiros Terra do Bugio, muita solicitação mesmo à distância, né? Que é exatamente esses pedidos, né? Nossa, eu devo estar com o obsessor, eu devo estar com o sugador, eu devo estar com o encosto, eu devo estar com o zombeteiro, eu devo estar com o espírito sofredor. E mesmo que a pessoa não peça, mesmo que ela não peça, eu percebo que ela entra numa onda de reclamar tanto. Vocês já conversaram com pessoas que então elas são aquele antigo desenho, ó vida, ó céus, não tem gente que é assim? Ó vida, ó céus. Aí você vai conversar com ela, e eu que recebo, muito, 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 muito contato diário sobre pessoas em situações super complicadas de saúde, é real, é verdade, problemas de pulmão, problemas de pele, problemas na família muito sérios, problemas de pessoas que estão com Covid, estão na UTI, tem pedidos muito, 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 muito sérios. Mas existem as pessoas que só reclamam, elas só reclamam. E você vai conversar com ela, porque você é uma benzedeira, e tem aí esse grupo maravilhoso de benzedeiras e benzedeiras da Terra do Bugio, fazendo essa corrente, né? E você conversa, ela vai conversar sempre com você, pedindo, não consigo nada, eu nunca consigo o que eu quero, tudo dá errado. Você pela voz, você fala, minha Nossa Senhora, quer dizer, ela é um espírito sofredor, só que ela não se toca muitas vezes, que essa atitude que ela está tendo, de baixão, né? De reclamar, de sempre dizer que nada dá certo, sempre dizer que tudo que ela tenta não vai, que ela está sempre desanimada, e você pela voz, você já escuta. E aí você começa, né? Isso é muito da experiência de benzedeira, você sabe quando a pessoa está com o obsessor, você sabe quando ela está com um problema muito sério, você percebe quando ela é um obsessor vivo, né? Aonde ela é, essa energia viva, desse, desse baixão energético, e você também percebe quando ela já tem essa energia tão pra baixo, tão reclamona e tão ó céus, ó vida, que ela mesma atrai os obsessores que estão, obsessores desencarnados, que já estão aí nessa esfera, buscando algo, presta atenção, buscando uma energia parecida ou baixa, pra que eles entrem ali, pra sugar a sua energia. Então, se você já não tem energia, você fica com menos energia, se você tem muita energia boa, mas não se protege, ele vai também buscar, porque ele vê ali uma energia bacana, bacana, mas a princípio, de uma forma mais generalizada, e aí a gente vai entrar em um programa mais pra frente, que a gente pode entrar mais nessa seara dos obsessores encarnados e desencarnados, que é uma energia espiritual, que ela olha lá pra baixo, né? Opa, peraí, eu vou grudar naquele camarada, naquela fulana, que tá com aquela energia bem, bem aberta, bem reclamona, bem de reclamar o tempo todo, em cima de padrões de pensamentos e atitudes, são padrões baixos energeticamente, eu vou acoplar ali, eu vou ficar naquele corpo, e vou sugar toda a energia que eu puder. Isso, isso exatamente são os obsessores, né? Como também, quando eu falo desses obsessores, obsessores que ainda não desencarnaram, que são os obsessores vivos, né? Que são pessoas que a gente percebe, ela vai pra onde? Ela olha ali, a tua energia baixona, e vai falar, putz, eu vou lá sugar. Ou ela vê a sua energia alta, super up, e você tá desprotegido, porque não basta ter energia lá pra cima, você tem que ficar atento. Eu sempre falo isso, né? Tem que ficar atento, e se proteger. esse obsessor que está encarnado, que é um ser como nós, corpinho, vai lá e fala, opa, vou lá naquela energia, porque tá aberto, quer dizer, tá grudado ali, se você não tiver proteção, ele vai sugar a tua energia. Então, quando eu falo desse padrão baixo, eu tô falando, é, de um padrão energético, que eu tô falando de, de como vocês quiserem chamar, quer chamar de física quântica, porque agora é onda, né, de colocar esse nome, eu acho que tá super lógico, porque eu acho que a maioria acaba entendendo melhor, e sai daquela seara, que tudo é esotérico, espiritual, e eu não tô falando disso, eu tô falando de padrão energético, você baixa o seu padrão, você vai ser sugado. Aí eu falo, gente, coloca aí, você acha que é o ovo ou a galinha, você fica doente, porque você está sendo sugado, ou você está sendo sugado e fica doente? Os dois. Pode ser um antes, ou outro antes, né? Então, aí o Roberto pergunta aqui, como é que pode se proteger, né, contra esses seres inúteis, porque são super inúteis, né? Mas, de certa forma, eles são tão inúteis, tão inúteis, Roberto, que eles fazem a gente pensar e aprender com essa inutilidade deles. que é aprender exatamente a se proteger disso. E no programa passado, eu falei, se você quiser, e convido todos a olharem também o programa passado, que é, no mínimo, no mínimo, antes de sair de casa, você se coloca dentro, mentalmente, e energeticamente, dentro de um tubo de ensaio, de luz, tão promissora, que em volta do seu corpo inteiro, que toda energia negativa que bate nessa luz, que pode ser a sua própria luz, porque todos nós temos essa luz intensa, é que a maioria não sabe trabalhar com essa própria luz, né, não teve ninguém ensinando, é você se proteger da sua própria luz, é você elevar a sua luz. Quando você eleva a sua própria luz, você automaticamente está elevando o seu padrão energético, só que muita, muita, muita gente, muita gente, a grande maioria das pessoas esquece que isso é necessário fazer diariamente, por isso que tem amigos que eu falo faça diariamente, diariamente, senão a sua energia cai, o seu padrão energético cai, os seus pensamentos vão cair, as suas atitudes vão cair e você vai ficar como? Doente, você vai ficar doente, é isso, então existem certas coisas que eu falo pra vocês, meus amados e amadas, queridíssimos do meu coração, vocês não escovam o dente, escovar os dentes todos os dias, no mínimo ao levantar e ao dormir e então eu deixo a dica na hora do almoço também, mas no mínimo toda manhã você vai lá e escova os seus dentes, né? Tã, 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 é a mesma coisa, antes de escovar os seus dentes você vai se colocar na sua própria energia elevada de luz, cada vez que você ativa a sua própria energia, cada vez que você fala energia, minha própria energia se aproxime me proteja fique cada dia mais intensa fique cada dia mais poderosa eleve a minha proteção automaticamente vocês estão querendo dizer e aí vale a pena citar também eleve os meus pensamentos eleve o não falar mal das pessoas eleve a minha mente doentia porque que eu falo a minha mente doentia porque o ser humano tem uma mente doentia é fato se a gente não estiver atento todos os dias o tempo todo e fazer com que as nossas próprias os nossos próprios pensamentos se elevem ele é uma energia de baixo escalão ele é um pensamento de baixo escalão eu falei isso da vez passada eu falei que se a gente não tem essa mente alerta que os budistas fazem muito isso e eu aprendi com eles inclusive lá no Nepal e na Índia eles falam me falavam e falam pra todos que estão lá aprendendo com esses monges budistas assim eleve o seu padrão de pensamento e tenha uma mente alerta o tempo todo o tempo todo aí você fala minha nossa senhora primeiro eu não vou conseguir fazer esse tipo de coisa né não vou conseguir claro é um treino é um treino você ter essa mente alerta quando você tem essa mente alerta alerta pros teus próprios pensamentos automaticamente você tem uma mente alerta pras suas próprias atitudes e não uma mente alerta pra atitude do vizinho do outro que tá ali você está atento com as suas próprias energias com o seu pensamento automaticamente com as suas atitudes quando você tem essa mente alerta você se policia o máximo que você consegue pra deixar de ter essa energia baixa ou de baixo escalão que o próprio ser humano tem porque isso é normal gente a gente vai ter a raiva a gente tem o desejo a gente tem o cara fecha a gente ali no trânsito a gente já xinga dane-se se o cara fechou a gente é melhor eu aprendi isso eu aprendi juro eu aprendi não vou dizer que eu consigo 100% mas eu já consigo muito mais ter uma mente alerta mais vezes ao dia então é assim o cara te fechou no trânsito mente alerta ao invés de você já baixar o vidro e aquele palavrão palavrão manda um cara pro inferno na hora que você manda esse camarada pro inferno a tua energia já caiu já era já era por quê? porque não é que você precisa chamar o obsessor vem cá um pouquinho que agora eu tô com a energia baixa esses camaradas são espertos eles estão super atentos na hora que você xingou no trânsito você vai pro inferno camarada pra não falar outra coisa encheu de palavrão pronto o obsessor já tá ligado é rápido energia é uma coisa muito numa velocidade luz rapidíssimo e o pensamento mais ainda pronto o obsessor já vai lá e fala opa aqui tá legal tá gostoso só que você como não tava com essa mente alerta você esqueceu de lembrar e fazer esse exercício que assim o camarada te fechou no trânsito é melhor pensar que ele tá com um filho no hospital que ele tá com a cabeça deste tamanho super preocupado com o filho e tá com uma pressa enorme pra chegar no hospital quem disse pra você pra mim pro outro que de repente não é isso que tá acontecendo então você manda o cara pro inferno você baixa o seu padrão energético você xinga então você atrai dentro dessa energia obsessores que tão aí buscando uma oportunidade de sugar e o camarada de repente tá realmente com muita pressa pra chegar no hospital que o filho dele está lá quase morrendo e aí é uma viagem não pode acontecer e pode ser super real super real isso é real gente então quem somos nós pra julgar o cara que tá fazendo uma certa loucura né no trânsito vai o que a gente tem que fazer é rezar pra esse cara não atropelar ninguém pra não bater em ninguém sabe pra não prejudicar ninguém e vai aí com Deus e vai numa energia num padrão eleva esse padrão e você aproveita pra praticar e manda pra ele e emana pra esse cara uma energia melhor porque a humanidade tá do jeito que tá porque a gente não treina diariamente como elevar os nossos padrões energéticos e aí sim eu falo dessa questão né aonde está a sua espiritualidade aonde está a sua fé e quais são os seus hábitos né quais são os seus hábitos diários pra que você se proteja também desses obsessores desses sugadores dessas energias que pá derrubam a gente quando a gente tem essa esse hábito de proteção por mais que a gente entre numa festa entre numa loja entre numa empresa entre numa casa de amigos e a energia tá super baixa não acontece isso que você sai você sai com a tua energia eu vou falar bem bem chulo a sua energia no saco lá embaixo é acontece a sua energia tá lá no chão você tá mal ok pode acontecer mas primeiro você não criou esse hábito de proteção segundo você não sabe se proteger quando você pega esse tipo de energia tá eu não sei quem colocou essa carinha mas eu amei Roberto então vamos supor que você foi numa festa saiu com a energia baixa você não tava legal aquele dia você esqueceu de levantar e se colocar nesse tubo de ensaio da sua própria luz você vai pra casa e vai fazer não adianta fazer isso depois que bebeu tá gente olha presta atenção não adianta sair da balada da festa e achar que um banho de ervas vai funcionar não eu prefiro que nem tome vai dormir deixa passar o dia seguinte acordou o dia seguinte tá você já tá com o corpo um pouco mais normalizado um pouco mais normalizado porque esse álcool demora pra sair mas você já não está tão alto né com aquele álcool no corpo e você vai preparar o seu banho de equilíbrio né o seu banho que é vai colocar o seu manjericão sim você vai colocar de repente eu não gosto muito de colocar nesse programa ervas muito fortes né vamos fazer um programa é só de de ervas mas já que não é um programa só de ervas eu prefiro colocar um manjericão prefiro colocar pode pôr uma ruda apesar que ela é uma é uma erva quente a gente já falou da ruda mas tudo bem coloca uma ruda aí e eu indico eu Cris Menberg como benzedeira indico certos banhos como esse da coroa pra baixo tá é tão dizendo aqui no programa a questão de positividade sem dúvida nenhuma é isso já filtra as energias quando você tem Cante Clara Nunes sem dúvida né mas eu já vi muita gente de inclusive de algumas religiões e aqui é um programa que todas as religiões são bem-vindas porque a benzedeira ela benze todas as religiões desde o evangélico ao budista ao umbandista o camarada do candomblé o judaísmo tá todo mundo aqui mas eu já vi algumas religiões propriamente dita uma que quando tocou Clara Nunes desligou Clara Nunes gente uma obra de arte desligou o desligou a música falou não eu não posso escutar Clara Nunes eu falei amado você sabe quem é Clara Nunes por favor né então tem certas Maria Bethânia você sabe quem é Maria Bethânia sabe preste atenção mas enfim é isso aí quando eu falo desse padrão gente eu tô falando isso é levar sua energia não tem saída não tem saída é levar energia mesmo joga tudo pra fora fala sai pra lá coisa ruim sai pra lá energia negativa sai pra lá obsessor e se você não tem aquele costume de fazer defumação eu faço defumação defumação é algo super antigo eu não tô falando de religião gente eu tô falando de ervas que são queimadas quando Jesus Cristo nasceu e tava ali deitadinho foi passado sim uma defumação foi colocado ali em volta de Jesus Cristo uma erva queimando pra limpar toda aquela energia não é invenção não tá escrito isso é antigo não tem nada a ver com religião então pega um deixa sempre na tua casa um saquinho de ervas que você sabe que erva que é pelo amor de Deus não adianta você entrar numa casa de de produtos religiosos que você não confia e o cara te vende lá um saquinho de ervas que você não sabe nem o que tem lá que provavelmente deve ter bem pouco deve ter casca de um monte de coisa lá e pronto fica por isso mesmo não vai pra uma coisa mais básica se você quiser secar um manjericão deixar um manjericão separadinho se você quiser usar essas ervas mais que a gente usa mais no no xamanismo né que você tem umas ervas aí que elevam também que fazem aquela limpeza tem uns bastões também de ervas tem pra quem não tá acostumado a fazer defumação gente em si ou no ambiente que tá pesado tirar essa questão de energia negativa do obsessor e tudo mais você perde aqueles incensos quadrados retangulares é um retângulo eles são ótimos ele vai queimar ali é super bacana vai numa casa que você gosta que você acredita vai lá queima isso eu vou repetir quando Jesus nasceu queimou sim ali aquela erva em volta pra que ele tivesse uma energia muito mais limpa tá então não precisa ter medo dessas coisas não pelo contrário se você tiver fé se você tiver energia elevada se você tiver com a tua espiritualidade conectada com o bem que mal tem né e vamos rezar vamos pedir pra que toda essa energia positiva que tá aí no astral possa descer pra esse planeta e ajudar novamente essa onda essa nova onda baixa né onde o covid tá aí onde as pessoas tão piorando a Europa eu tenho muito contato eu sou uma eu falo eu sou italiana então eu tenho essa conexão é com com a Itália tá é Europa tá difícil gente isso não é papo tá complicado isso é uma onda a onda volta então agora a gente precisa se cuidar novamente e a gente precisa parar um pouquinho pra pensar é no programa as pessoas já me perguntaram várias vezes se eu acho que depois dessa pandemia né as pessoas se vai cair a ficha das pessoas e se elas vão mudar seus hábitos né eu acho que sim eu acho que hábitos sim alguns hábitos sim é mas eu não acho que o ser humano tenha facilidade de mudança o ser humano ele tem as raízes pra manter aquelas coisas é até vou dizer às vezes ruins né são hábitos ruins é ele tem uma certa dificuldade então ele muda nesse momento daqui a pouco ele volta a fazer as coisas que ele sempre fez então aqui no programa eu sempre falo que o melhor é a gente parar um pouquinho pra pensar e aqui eu coloco também uma semente na alma de vocês que é quais são os hábitos que eu estou mudando não adianta mudar todos isso é papo furado papo de aranha tá bom muda 20% dos seus hábitos já está ótimo se você mudar 20% porque a gente vai de grão em grão a galinha enche o papo entendeu aqui está falando que no catolicismo na missa do galo mas quem passa na missa do galo é o padre é o coroinha não é o pessoal que está sentado lá e defumar todo mundo pode pode sim limpa e aí voltando para esses hábitos 20% gente 20% está bom demais come um pouco melhor come mais fruta se puder briga menos enche o saco menos do outro olha menos para o umbigo do outro escolhe o que você quer escolhe o que você consegue também porque o que eu consigo não é o que você consegue não é o que o outro consegue pera um pouco respira olha para você mesmo para você e veja dentro desse desse seu contexto de 100% de vida quais são os 20% que você você consegue mudar você é o exercício não detesto exercício não vou fazer então não adianta não adianta você querer mudar uma coisa que você tem que poderia estar mudando outras né o mais importante é que você se torne 20% uma pessoa melhor gente se a gente conseguir elevar esse padrão energético de 20% da humanidade 20% da humanidade eu garanto que também a gente vai melhorar uma porção de coisas inclusive a gente vai dar um chega para lá para esses obsessores vai falar obsessores tem 20% de energia a menos que combina contigo não está bom já gente eu acho eu acho que está bom não adianta ficar viajando é que nem quando você resolve parar alguma coisa você resolve parar 100% daqui a pouco você volta você não aguenta não aguenta você tem que pensar o que você consegue então vamos lá vamos entrar numa espiritualidade vamos mudar 20% dos nossos hábitos negativos vamos elevar e vamos buscar dentro da nossa própria fé da nossa própria religião da nossa própria espiritualidade porque espiritualidade não é religião religião faz parte da espiritualidade mas o guarda-chuva da espiritualidade é muito maior então vamos buscar dentro dessa espiritualidade certo aquilo que combina com você que combina com você por isso que eu falo gente hoje não porque foi difícil chegar aqui mas vamos tentar toda terça-feira deixar o nosso copinho d'água aí vamos fazer sempre uma reza eu vou tentar fazer isso porque às vezes é tanta coisa que eu tenho vontade de falar com vocês que eu também não sei se vocês querem uma reza poderosa logo no início vocês entendem? coloca aí se pra vocês isso é importante ou se não tem importância nenhuma né? então uma outra coisa também gente vamos separar o camarada ele é um sugador ele é um obsessor ele é um encosto na sua vida tenta fazer com que você esteja menos tempo com esse encosto encarnado não desencarnado tô falando encarnado e às vezes gente é na família às vezes é na família presta atenção se de repente você não tem um amigo que é um sugador que é um encosto lembra que eu falei isso também no programa passado volta lá no programa passado porque eu acho que tudo é uma combina os programas vão combinando eles vão interagindo um com o outro e às vezes você tem que dar uma retomada num programa anterior exatamente pra você relembrar o que foi falado né? tá bom? então tem gente aqui que tá dizendo que gosta da reza eu acho que pode ser pode não ser sempre mas pode ser um sim ou não de 15 em 15 eu acho que na verdade a gente tem que mudar os nossos hábitos e rezar é uma forma de mudança de hábito se conectar com o divino se conectar com uma energia maior se conectar com uma energia maior que está dentro de você se conectar com esse DNA que tá dentro de você olha estão dizendo que reza é interessante falta um pouquinho de tempo então eu vou pedir pra que vocês se concentrem pra que a gente faça uma reza rapidinha pra finalizar e que eu desejo pra vocês um Natal iluminado tá e vamos pedir pra quebrar todas essas demandas todos esses nossos hábitos que são vícios vícios de besteira de energia negativa então eu quebro todas as palavras ditas não ditas e malditas e que Deus derrame todas as suas bênçãos que Santo Antônio traga força para caminhar e destruir todas as demandas e mal olhado que o prestígio e a boa sorte prevaleça diante de todos os nossos inimigos que a estrada abra a frente que o vento sopre levemente que a chuva traga essa fertilidade e o sol brilhe entre nós que possamos elevar através de pensamentos e atitudes as nossas energias e que possamos afastar nesse momento e em todos os outros momentos que ainda virão todos os nossos maus hábitos maus pensamentos as energias negativas que carregamos e o que os nossos possíveis obsessores encarnados e desencarnados estejam bem longe de nós e que possamos juntos passar em pensamento em energia um Natal cheio de luz um Natal com hábitos melhores um Natal com menos comida desperdiçada e que a gente possa sentar na mesa desse Natal e emanar para toda a humanidade sem exceção boas energias boas energias 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 de cura energias que possam afastar ao máximo de toda a humanidade esse covid fica aqui um beijo enorme enorme para vocês com todo o meu carinho com toda a minha força com toda a minha energia de benzedeira que vocês tenham caminhos abertos cheios de energias de cura que a Niura está dizendo que vocês possam estar aqui na próxima terça-feira contribuindo compartilhando e dando as mãos uns para o outro aqui neste programa que seja virtualmente para que a gente forme uma corrente de muita 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 força a força do amor amém que assim seja que assim será que Deus derrame todas essas bênçãos até a próxima terça-feira mais um programa beijo grande carinhoso tchau